Estamos ao vivo, estamos ao vivo, começando mais um News Game, seu programa de jogos eletrônicos e analógicos aqui na Rádio Geek. Hoje é dia 3 de janeiro de 2023, muito obrigado a todo mundo que está nos acompanhando aqui. Vamos falar sobre um trabalho muito importante do terceiro setor, é uma ONG internacional e também um trabalho que envolve games na pandemia do novo coronavírus, é muito importante. Mandem suas perguntas, mandem perguntas aqui no nosso chat do Facebook, e é importante também que vocês ajudem no nosso crowdfunding, eu vou espalhar daqui a pouco lá nos grupos, mas é no Padrim, olha ali lá, padrim.com.br barra drops de jogos, vocês podem ajudar mensalmente, inclusive estamos com pessoas novas ajudando no nosso crowdfunding, com estúdios brasileiros indies, então é muito bacana esse trabalho para vocês poderem acompanhar. Eu estou com uma convidada super especial hoje, a Thaís Bernardini, conhecida como Teca Bernardini, está aqui nos bastidores com a gente. Tudo bem, Teca? Seja bem-vinda aqui ao News Games da Rádio Geek, tudo bom? Boa noite, pessoal. Tudo bem, vocês? Tudo certo. Teca, dê uma olhada na biografia da própria Make-A-Wish, é uma organização americana, ela existe desde 1980, e aí eu queria que você falasse um pouco de duas coisas, um pouco sobre a história da instituição, porque eu já ouvi falar bastante dos trabalhos dela, voltado no terceiro setor, e da sua própria história, como é que você entra na Make-A-Wish Brasil, por que você se interessou por esse trabalho e como é que isso aconteceu? Vamos lá. A Make-A-Wish, ela existe realmente desde 1980, ela foi fundada em Phoenix, no Arizona, a partir da realização do sonho do Chris, que era uma criança de sete anos, que tinha leucemia e tinha o sonho de ser policial. E aí, a partir da realização desse sonho, que só foi possível por conta de uma movimentação de toda a comunidade na qual o Chris estava inserido, se percebeu que, poxa, tem mais crianças por aí, que a gente pode levar um impacto positivo, e percebendo o impacto que a realização de um sonho, e quando você envolve muitas pessoas para fazer isso, traz para a vida das pessoas, é algo realmente fantástico. Então, a Make-A-Wish, ela existe desde 1980, a Make-A-Wish Brasil existe desde 2008, 2008, nós somos afiliados à Make-A-Wish Internacional, somos uma das 40 afiliadas à Make-A-Wish Internacional. Então, a organização, ela tem aí um trabalho muito sólido, tá, a realização de sonhos de crianças e adolescentes com doenças graves, então, quando a gente fala de doenças graves, são doenças que potencialmente colocam a vida dessas crianças em risco, mas não necessariamente são crianças em estado terminal, como muitas vezes as pessoas se enganam, então, são crianças que estão em tratamento ou em manutenção dessas doenças, e são crianças que têm seus sonhos, né, então, a realização de um sonho desses ajuda muito essas crianças a superarem os desafios impostos pela doença, e mais do que isso, ajudam elas a recuperar a infância perdida, né, porque quando a gente fala aí de um tratamento invasivo, de uma doença grave, a gente está falando aí de cerca de dois mil dias de infância perdidos, então, é uma coisa, assim, muito séria, né, porque entre internações e acompanhamento e tudo mais, essa criança, ela realmente passa a ter aí uma limitação muito grande da sua infância. Então, o trabalho da Make-A-Wish, ela é justamente para devolver para essas crianças toda a força, a esperança e a alegria que elas tanto precisam para combater as suas doenças. Aí, respondendo um pouquinho sobre a segunda pergunta, como é que eu caí aqui na Make-A-Wish, né, eu já trabalho no terceiro setor faz bastante, bastante tempo. Primeiramente, como voluntária, né, eu era antes, trabalhava no setor privado, trabalhava com propaganda e marketing, era uma vida maluca, e aí, depois que eu tive minha primeira filha, eu falei, ô, acho que quero mudar um pouquinho as coisas, e como eu sempre tive um pezinho no terceiro setor, aí, muito por influência da minha mãe, que tinha um trabalho muito bacana numa ONG em Barueri, que atuava no contraturno escolar, eu falei, bom, eu acho que aí dá para realmente fazer alguma coisa, ter propósito e deixar um legado positivo para minha filha. E desde então, eu nunca mais saí do terceiro setor, eu sou apaixonada pelo que eu faço, já atuei em outras ONGs, já tive consultoria para organizações do terceiro setor, e hoje eu estou aqui com a Make-A-Wish, realizando o meu sonho de realizar o sonho de outras crianças. Então, é um trabalho fantástico, que eu sou profundamente apaixonada. E você me falou, inclusive, eu estava conversando com a sua assessoria, sobre iniciativas, e eu queria entender especificamente o que a Make-A-Wish faz com o público gamer, porque a gente estava conversando nos bastidores, é um fato, o consumo de jogos eletrônicos, ele subiu muito no começo, sobretudo da pandemia, estava todo mundo isolado em casa, sobretudo as crianças, e eu imagino que, como você já atendia, essas crianças com essas necessidades específicas, o jogo acaba sendo uma ferramenta que pode ser, inclusive, de pedagogia, de distração, de diversão, ele tem múltiplas funções. Como é que funcionou isso um pouco com vocês? Vocês tiveram consultoria de gente do setor? É uma curiosidade que eu tenho, se não teve consultoria também, não tem problema nenhum, porque o jogo está aí para ser usado mesmo. Como é que você desenvolveu um pouco isso? Conta para mim como é que foi esse cotidiano na pandemia. Vamos lá. Os sonhos gamers, eles sempre tiveram presentes na vida da Make-A-Wish, mas quando a gente fala de consoles, de videogame, um Xbox, um Playstation, enfim, a gente sempre teve esses pedidos das crianças. E aí, quando a gente começou a se aproximar da pandemia, e realmente estourou a pandemia, a gente entrou também com muitos pedidos, muitos sonhos de notebook e PC gamers. E aí é uma coisa muito curiosa que a gente começou a perceber, porque são crianças que, normalmente, elas já vivem num afastamento da sociedade, porque são crianças que já têm o seu sistema imunológico um pouco mais prejudicado, um pouco mais delicado, então elas demandam um certo cuidado. São crianças que, muitas vezes, passam muito tempo internadas, né? A gente tem crianças que têm um procedimento de tratamento que inclui semanas de internação. Então, assim, quando a gente começou a perceber o aumento das inscrições para esses tipos de sonho, a gente falou, bom, peraí, vamos entender o porquê. Isso está muito na raiz do trabalho da Make-A-Wish, né? A Make-A-Wish, ela, antes de qualquer coisa, quando a gente entra em contato com a criança, que a gente recebe a inscrição do sonho dessa criança, a gente sempre tenta entender a motivação desse sonho, né? Então, o porquê desse sonho, o porquê que essa criança quer o que ela quer. E aí, na maioria dos casos, a gente estava entendendo aí que eram crianças que buscavam conexão. Então, a conexão que os jogos trazem para elas, porque elas são crianças, que elas são tiradas de uma infância normal, então elas não podem jogar bola, elas não podem ir para a rua, num contexto de pandemia, são tiradas da escola, são afastadas, inclusive, os hospitais pediátricos, eles têm suas brinquedotecas, e as brinquedotecas, na época da pandemia, ficaram fechadas. Então, você passa por um período no qual as crianças vivem em pleno isolamento. E quando a gente está falando de criança que já está passando por um tratamento, por uma situação tão traumática, tudo o que você quer é devolver para essa criança um pouquinho da alegria. Então, essas crianças, quando elas vinham e escreviam seus sonhos, a gente ia confirmar os sonhos e entender o porquê desses sonhos, a grande parte dos sonhos vinha porque eu quero me conectar, porque eu quero estar em contato com meus amigos, porque eu preciso me divertir, porque eu quero me distrair, porque eu não posso fazer mais nada, eu só consigo ficar sentado aqui, enfim. Então, assim, é uma situação que para a gente é muito delicada, mas aí quando a gente começa a entender essa questão, o que é ser gamer, e o mundo de possibilidades que isso abre para as nossas crianças, a gente correu atrás. Então, a gente como uma ONG, a gente tem aí um desafio muito grande, que é justamente conseguir financiar esses sonhos, então arrecadar os recursos necessários para que a gente possa realizar esses sonhos. E os sonhos gamers, quem é gamer sabe disso, é um sonho que tem um custo bastante elevado. E principalmente quando a gente entrou numa pandemia, a gente via orçamentos que a gente tinha antes de sonhos gamers, que eram orçamentos que a gente já estipulava dentro do nosso planejamento orçamentário, que em três meses eles iam assim, começaram a subir absurdamente. E aí quando você fala, mas vocês tiveram uma consultoria, como é que funciona isso? A gente tem alguns dos nossos voluntários, o nosso trabalho é um trabalho que tem a raiz, o pilar mais forte do nosso trabalho é o trabalho voluntário. Então a gente tem os nossos voluntários que são voluntários gamers, e eles começaram a trazer muito para a gente a orientação do que seriam equipamentos adequados, como é que a gente atenderia os sonhos dessas crianças da melhor forma possível. E aí a gente tem todos os nossos parceiros que começaram a se envolver nesse sentido. de então como é que a gente pode realizar um sonho da melhor forma possível, como é que a gente proporciona a melhor experiência para essas crianças. E aí o que é mais curioso, porque esse cenário gamer é um cenário global, essa expansão do mercado, ela é algo global. E a Make-A-Wish Internacional, observando esse aumento, esse estouro, o que fez? Contratou, passou, contratou uma pessoa para desenvolver dentro da Make-A-Wish Internacional uma área que é focada em comunidades, criação de conteúdo e o universo gamer, que é a April, que é maravilhosa. Se a April estiver aí, eu mando um beijo para ela, porque ela é a pessoa que inclusive conectou a gente com a Ana XD, que eu acho que vocês já tiveram um bate-papo, que é a nossa embaixadora, é uma das nossas embaixadoras. E ela começou a trabalhar justamente com isso, no sentido de, e aí, né, o que a gente pode fazer de diferente, como é que a gente pode chegar, desenvolver uma comunidade que seja pró-sonhos dessas crianças, né, porque as pessoas gamers, né, quem está nesse universo, sabe o prazer que dá jogar, né, e como é que a gente leva esse prazer também para essas crianças que buscam realizar esse sonho de ter um sonho gamer, né. E aí, se desenvolveu no ano passado, que foi o primeiro projeto que a gente teve, que foi Stream for the Wishes, que foi o primeiro evento global de streaming, que aconteceu em abril, em celebração à fundação da Make-A-Wish, né. Então, a Make-A-Wish, ela foi fundada no dia 29 de abril de 1980, né, que foi quando o sonho do Chris foi realizado, e aí, todo ano, no mês de abril, a gente tem uma série de iniciativas especiais para celebrar a fundação da Make-A-Wish. E aí, ano passado, a gente teve o Stream for the Wishes, que durou uma semana, que foi a última semana de abril, e aí, esse ano, a gente vai ter de novo o Stream for the Wishes, que vai ser, esse ano, o mês inteiro de abril. Então, conteúdos especiais, a gente está em contato com uma série de criadores de conteúdo para ajudar a gente a divulgar a iniciativa, a fazer transmissões solidárias, que a gente chama, para arrecadar recursos, justamente para a gente conseguir chegar a mais crianças, realizar mais sonhos gamers. Eu não vou ser muito prolixo nessa pergunta, mas eu vou lembrar uma informação que eu tenho, é que eu trabalho com jornalismo de tecnologia há algum tempo, e lá para a idos de 2012, 2013, eu era assessor do Comitê Gestor da Internet, e a gente organizava alguns eventos lá, e foi muito interessante, um que a gente trouxe, uma pesquisadora americana, que ela trabalhou em alguns países da África Central, que são países extremamente carentes de uso, de tecnologia, e ela fez um estudo muito interessante, que nas regiões africanas, que tinham acesso, nem que fosse mínimo, porque o acesso da África tem um problema que a gente encontra no interior do Brasil, que é acesso à internet, mas a internet de baixa qualidade, mas mesmo os lugares que tinham baixa qualidade de conectividade, mas tinham conectividade, tinham mais mulheres, tinham mais educação das crianças, a gente sabe também que tem o lado ruim da conectividade, que a gente viu onda de fake news, eu nem vou aprofundar tanto nessa discussão política, mas isso também existe. Mas existe também um lado da tecnologia e dessa conectividade que você falou, da necessidade das crianças na pandemia, de estar atualizado, de estar envolvido nessas mídias, que é um lado de inclusão mesmo, a gente vê mais meninas nesse campo, a gente vê mais diversidade, pessoas pretas, pessoas com deficiência, pessoas que realmente podem entrar num universo que tradicionalmente as exclui. No seu trabalho dentro da Make-A-Wish, você enxergou isso? Olha, nosso trabalho dentro da Make-A-Wish, eu vou falar que a gente tem muito, as pessoas perguntam, mas como é que é essa questão da seleção dos sonhos que vocês têm? Grande parte dos sonhos que a gente recebe em inscrição são pessoas que estão em uma situação mais vulnerável, quando a gente fala de social e economicamente, mais vulnerável, não só em termos de saúde vulnerável, mas também a situação econômica e social. Então, a gente realmente observa isso que você está trazendo, e no nosso caso existe aí também uma questão que é quando a gente vai aprofundar as conversas com essas crianças, com essas famílias, o acesso à internet deles é um acesso assim, bem limitado, então eu vou falar para você, não é algo que está, é uma situação de interior de Brasil, né? Não, a gente está falando aí... Acesso quase zero. É um acesso extremamente limitado, né? A gente fala de um telefone, um celular que é compartilhado por várias pessoas em um ambiente, então a gente fala da dificuldade que a gente tem, inclusive, de estabelecer a conexão com essas famílias, mas isso para a gente é assim, é gritante, né? O como a gente ainda está há anos luz de conseguir desenvolver qualquer tipo de iniciativa que consiga incluir mais as pessoas nesse sentido. Tem até uma que eu sou muito fã, que eu acho que chama Internet Society, é uma coisa do tipo, eu tenho um amigo meu que trabalha numa ONG dessa que o objetivo é justamente levar a internet aonde ela não chega, né? E é um trabalho incrível, ele estava agora recentemente fazendo aí uma missão e é algo assim, fantástico, porque a gente fala para a gente, eu estou aqui conversando com você, é uma coisa tão comum, né? Ah, vamos lá, vamos fazer uma conversa, um bate-papo, a gente vai divulgar, vai fazer o streaming disso, e para a gente isso é muito básico, né? E para outras pessoas isso simplesmente é impensável. Então, a gente conseguir democratizar mais isso é muito importante. E no caso das crianças que a gente atende, a gente fala, né? Essa conexão que o acesso à internet gera para elas, e não é a conexão tecnológica, né? É a conexão no sentido de se conectar com as pessoas. É muito importante, é muito importante mesmo. Então, a gente vê aí a diferença que faz na vida deles poder ter essa possibilidade de chegar a outras pessoas, se conectar com outras pessoas, estabelecer contato com amigos, que eles foram separados por conta da doença. Então, faz muito sentido isso que você está falando, sim. O meu sócio está acompanhando aqui a nossa live, ele fez uma pergunta para você, você falou do seu passado na publicidade, ele pergunta aqui, você se sente mais acolhida ou sente mais sentido no seu trabalho no terceiro setor comparado com a publicidade? Queríamos saber sobre isso. Ah, nossa, com certeza, com certeza. Eu vou falar que é muito mais desafiador trabalhar no terceiro setor, principalmente quando a gente fala de terceiro setor aqui no Brasil, que a gente fala que é um país de absurdas diferenças, né? Com tanta desigualdade, mas ainda assim com uma cultura de doação pouco desenvolvida, com as pessoas não entendendo qual é o real sentido de um trabalho voluntário, do comprometimento, da responsabilidade que isso demanda. Então, assim, o trabalho no terceiro setor, ele é um trabalho muito desafiador, mas é com certeza o trabalho mais gratificante que eu já tive na vida. Então, assim, eu sou muito, muito feliz fazendo o que eu faço. A possibilidade de você conhecer as pessoas, né? Acho que é a coisa que eu falo que é mais apaixonante do meu trabalho são as histórias que eu tenho a possibilidade de participar, né? Então, as famílias, elas recebem a gente de braços abertos, elas convidam a gente a fazer parte da família delas. Então, e as pessoas que a gente conhece nessa história. Voltou? Voltou? Você tá me ouvindo? Eu tô, você tá me ouvindo. Acho que a internet travou aqui um pouquinho. Alô, alô? Você tá me ouvindo? Oi, oi? Eu travei, na verdade. Eu travei, na verdade. Você tá me ouvindo? Eu tô. Eu tô te ouvindo. Tô, agora tô. Não, tranquilo. Você falou das famílias. E uma coisa que eu te pergunto agora, da sua trajetória na Make-A-Wish, qual foi a história que mais te sensibilizou nesses anos? Ai, gente, olha, eu vou te falar. Nesses anos, eu não vou falar nem nestes anos. Eu tô desde novembro de 2021. Então, eu sou, eu falo, eu sou nova na Make-A-Wish. Mas eu vou falar que, assim, as histórias, elas, cada uma tem realmente um valor, né? Um carinho diferente. E eu vou falar de, desde sonhos que a gente corre pra realizar, né? Que são os nossos rush wishes, que são crianças que já não tem mais tempo pra esperar. E a gente percebe que elas estavam ali se agarrando aquele fiozinho de esperança até a gente conseguir realizar o sonho e aí a gente poder se despedir. Mas eu falo que eu fico muito mais nos bastidores dessas histórias, né? Então, esse final de ano, eu acabei me envolvendo mais profundamente nos sonhos. Bateu um bichinho aqui. Então, eu acabei me envolvendo. Eu tô sentada do lado de fora, no interior, então... Aham. Tô com os bichinhos aqui ao redor. Então, assim, nesse final de ano, a gente tinha aí alguns desafios, né? De sonhos que tinham sido represados por conta da pandemia. A gente quis acelerar alguns sonhos. Eu acabei me envolvendo em alguns específicos esse ano. Mas eu vou falar que um me marcou bastante. Foi um que eu pude participar de ponta a ponta. Que foi o sonho de uma criança que veio do interior do Pará. E quando a gente fala do interior do Pará, é interiorzão mesmo. E o sonho dele era andar numa Lamborghini. Ir de Lamborghini pro shopping. Né? Era o sonho dele. E ele trata... Ele tem distrofia muscular de Duchenne, que é uma condição que você vai perdendo toda a musculatura. Né? E com o passar do tempo, você acaba... Quando a criança, enfim, não tem o acompanhamento adequado, não tem o tratamento adequado, a doença, ela se torna muito progressiva, né? Ela avança de forma muito progressiva e ela acaba ficando em cadeira de rodas e perto do movimento. E ela acaba ficando totalmente dependente de outros pra seguir a vida, né? E no caso dessa criança, ele era... Ele é, né? Uma criança incrível, assim, com um senso de humor maravilhoso. E o negócio dele é que ele queria andar num carro esportivo porque das poucas alegrias que ele tinha na vida, era quando ele conseguia se conectar na internet, porque, como eu te falei, ele mora na zona rural, no interior do Pará. Sim. Ele descobriu o canal de supercarros, de supermáquinas e uma vez ele assistiu um vídeo do Cristiano Ronaldo andando com a Lamborghini. Ele falava, nossa, deve ser incrível andar num carro desse, né? Você deve ter uma emoção, uma sensação, assim, de liberdade. Se eu tivesse um sonho, meu sonho seria esse. E aí, nesse caso, a gente falou, gente, como é difícil, porque a mãe dele depois relatou pra gente, né? Que ele frequenta essa escola, que é na frente da casa e tem um campinho de futebol. E ele é uma criança que ele não pode ir no campinho de futebol. Ele é uma criança que não pode jogar uma bola porque ele já tá em cadeira de rodas. Porque aonde ele mora, ele não tem acesso ao tratamento adequado. Então, é uma coisa muito delicada. Ele não tem acesso. São problemas sobrepostos, quase, né? São, são. E aí, ele não só não tem acesso ao tratamento adequado, como ele também não tem acesso a uma educação de qualidade, porque não conseguem inserir ele na escola, né? Então, tem um problema de inclusão também. E aí, a internet, que é aquilo que proporciona pra ele um olhar do que é o mundo, ele também não tem acesso. Ele só tem acesso quando a mãe dele vai com o celular até a escola, baixa os vídeos usando a internet da escola, que é aquela internet por antena, enfim, mas que se chove ou se dá um vento mais forte e acabou por rádio. Aí acaba. E aí, foi isso. E aí, quando ele veio pra São Paulo, a gente trouxe ele pra São Paulo pra realizar o sonho. A gente acabou descobrindo que tudo pra ele era a primeira vez. Então, o sonho dele era andar na Lamborghini até o shopping, o que a gente conseguiu realizar, porque eu postei nas redes sociais de novo, as redes sociais ajudando a gente. E a partir desse post que eu fiz nas redes sociais, apareceu uma legião de pessoas querendo participar do sonho dele. Pessoas que, assim, que não me conheciam, que não conheciam ele, mas que quando ficaram sabendo da história dele, queriam muito ajudar. Então, foi um sonho, assim, uma energia. Eu lembro que eu fiquei com ele do sábado à terça-feira, porque ele veio pra São Paulo e aí ele andou na Lamborghini, mas não só de Lamborghini, ele andou de Porsche, andou de Ferrari, andou de Mercedes, foi na loja da Porsche em São Paulo, teve uma super experiência na loja da Porsche, ele pôde ir no cinema, que ele também nunca tinha ido. Enfim, foi uma série de primeiras vezes. Ele nunca tinha andado de avião, também andou de avião, nunca tinha ficado num hotel, ficou num hotel. Então, assim, foram experiências pra ele incríveis. E aí, pra gente, o que vale é, chega no final, a criança tá muito feliz. A criança tá muito, muito feliz. mas, assim, eu sou mãe, né, e aí o que me pega é conversar com a mãe. E eu, e assim, o olhar daquela mãe pra gente, assim, foi algo que eu não consigo nem descrever, porque foi tudo, foi tudo, porque o que a gente tava oferecendo pra eles era uma visão de futuro, é uma oportunidade, é algo que eles podem sonhar. então, assim, por mais que a realidade deles seja muito diferente do que aquilo que eles vivenciaram com a gente, ela entendeu que, poxa, será que eu não posso proporcionar isso pra ele? Será que eu não posso oferecer pra ele outras coisas, além dessa vidinha que a gente leva aqui, que é uma vidinha gostosa, como ela mesmo falou, eles colhem os alimentos ali na hortinha ao lado de casa, tem acesso, é uma vida muito segura, porque é no interior, né, mas será que eu não posso ir além? Então, é isso que a gente faz no nosso trabalho, é a gente acender essa chama de que o impossível, às vezes, é possível, sabe? E o nosso trabalho é muito focado nisso. Então, quando você fala, ai, Teca, qual sonho mais mexeu com você? Esse, pra mim, tá muito recente, mas eu tenho inúmeros outros sonhos que, assim, mexeram muito comigo. a gente recentemente realizou um sonho de uma criança que o sonho era ir conhecer uma loja de maquiagem. Porque é uma criança em tratamento de câncer, que sempre gostou muito de se maquiar e que, durante o tratamento, se sentiu muito fragilizada. E aí, o sonho dela era conhecer uma loja de maquiagem e não só ela foi conhecer a loja, como na loja estavam as duas blogueiras que ela mais admirava e passearam com ela na loja, deram um monte de presente pra ela. Então, assim, o que eu falo, sabe o que é mais especial? Não são os sonhos que a gente realiza, são as pessoas que se juntam a gente pra conseguir apoiar essa missão e realizar o sonho dessas crianças. Porque quando você realiza um sonho, é uma coisa, é uma energia que você sente, é algo, assim, tão maravilhoso, é viciante. Então, assim, o mais incrível do trabalho que a gente faz é perceber a rede que a gente vai criando e aproximando outras pessoas que também querem fazer o bem. Então, você perceber que, ok, a cultura de doação no Brasil ainda está fraca, o voluntariado ainda está se desenvolvendo, mas como tem gente que quer fazer o bem e isso é o mais incrível? É importante a gente ter isso em mente, você falou, né, o voluntariado ainda está se desenvolvendo, mas a gente encontra pessoas querendo fazer o bem. Se a gente, se não parte da nossa iniciativa realmente começar, essa construção que é, é sem dúvidas, coletiva e depende muito também da boa vontade das pessoas de entender a gravidade dos problemas que muitas crianças enfrentam. E aí, uma coisa que eu ia te perguntar, uma curiosidade, a Make-A-Wish é uma ONG que existe pelo menos são 40 anos aí de estrada. Você falou do trabalho voluntário que certamente te ajudou nesse um ano, um ano e pouquinho que você já está trabalhando com eles. Lá fora, como é que funciona um pouco a relação com a Make-A-Wish americana? Eles dão guias de como vocês podem trabalhar, existe algum tipo de auxílio para mapear e também receber os pedidos dessas crianças? me conta um pouquinho o que eu queria entender um pouco dessa articulação que eu entendo que até é benéfica você pensar que existem organizações que passam de fora para dentro dos países e o Brasil é um caso de um país com muitas necessidades que precisa realmente de... Na verdade, ele precisava de um Estado que funcionasse, não só das ONGs, mas como é que funciona um pouco isso? Como é que vocês têm essa... essa guia? Então, assim, a Make-A-Wish ela... Make-A-Wish Brasil é, como eu te falei, ela é afiliada à Make-A-Wish Internacional que é organização irmã da Make-A-Wish América. Então, a Make-A-Wish América quando ela foi fundada ela foi fundada por um grupo de amigos. Mas, para que a coisa seja sustentável e estruturada você precisa ter governança, você precisa ter diretrizes, você precisa ter aí uma... todo um arcabouço de uma estrutura muito bem desenhada para que a coisa sobreviva. E assim vem sendo feito. Então, a Make-A-Wish América ela pavimentou, criou toda a base para o trabalho e aí, esse trabalho ele é repercutido, ele é reverberado junto com a Make-A-Wish Internacional. Então, hoje a Make-A-Wish Brasil ela segue todas as diretrizes que vêm da Make-A-Wish Internacional. E quando a gente fala de diretrizes a gente tem normas de conduta, código de ética, a gente passa por uma auditoria trimestral por parte da Make-A-Wish Internacional e a gente é auditado anualmente por auditoria independente aqui no Brasil. Mas a gente tem todos os processos que foram desenhados pela matriz e que foram replicados aí pela Internacional e a gente é monitorado no sentido de como é que a gente aplica esse manual. Então, a gente tem manual para tudo que a gente tem que fazer, né? Então, e a gente tem também os treinamentos, né? Eles têm uma plataforma online em que a gente consegue acessar esses conteúdos que vão sendo desenvolvidos e a gente consegue também fazer as sugestões de workshops e coisas que a gente precisa fazer e tudo isso a gente tem esse acesso. Então, a gente tem um apoio muito forte deles em termos de metodologia, em termos de governança, em termos de estrutura, em termos de diretrizes, em termos de compliance, como é que as coisas têm que ser. Então, tudo isso vem muito bem feito, mas todas as afiliadas elas precisam ser independentes financeiramente falando. Então, a gente precisa correr atrás das nossas, do nosso sustento, né? Dos nossos recursos. Então, a gente, muitas iniciativas que a gente tenta inclusive estruturar aqui, quando elas são iniciativas mais diferentes ou assim, mais pioneiras, a gente inclusive valida com a internacional se são coisas que a gente pode fazer. Por exemplo, eu não tenho autonomia para lançar um produto meu sem antes validar, não posso lançar um produto da Make-A-Wish Brasil sem antes validar com a Make-A-Wish internacional. existe lá nas nossas normas e diretrizes determinadas empresas não podem apoiar a Make-A-Wish porque tem as diretrizes porque tem um problema de conflito de interesses, ética, essas questões. por exemplo, tabagismo, empresas de tabaco não podem, por exemplo, doar para a Make-A-Wish, isso não pode. É proibido pelas normas da internacional. Então, assim, existem todas essas guias que a gente precisa seguir. Anualmente, a gente tem um encontro de lideranças em que a gente faz toda essa troca de experiência. Existem os encontros de equipes também que eles chamam de mesas redondas, que são de temas específicos. Outra coisa que é muito legal que eles fazem, que eu tenho com eles, eu tenho todo mês uma reunião com os gestores, os outros diretores executivos daqui da América Latina para a gente falar dos nossos desafios e a gente juntos apresenta o que a gente está fazendo enfim, e é muito gostoso porque a gente não está falando de concorrência, a gente está falando de realmente uma grande família que trabalha junto, sabe? E tem também os encontros mensais dos grupos específicos. Então, o grupo de voluntariado, o grupo de planejamento de sonhos, o grupo de arrecadação de recursos, o grupo de marketing. Então, tem essas reuniões que acontecem também para que as pessoas se conectem, troquem melhores práticas para que a gente consiga avançar. Então, isso é muito legal, acho que de estar numa organização global porque a gente tem acesso a muito conteúdo, a muito desenvolvimento. Não que isso facilite muito para a gente aqui, quando a gente fala aqui, eu estou ouvindo uma pergunta aqui da resistência da população. A população em si não tem uma resistência em relação à Mecawish. Quem é que vai falar que o trabalho de... Voluntariado. Ser voluntário não faz sentido, realizar o sonho de uma criança não faz sentido. Mas quando a gente está falando num país com tanta desigualdade quanto o Brasil, quando você está falando do mesmo bolso, então eu tenho um determinado recurso para doar. Eu vou doar para realizar um sonho ou eu vou doar para uma necessidade básica? As pessoas, geralmente, por viverem num país com tanta diferença, acabam indo para a necessidade básica. Mas o que eu sempre falo é, gente, tem espaço para todo mundo. Faz muita diferença você doar um pouquinho para cada organização do que você pegar todo o seu recurso e falar, todo o meu recurso vai nesse negócio. Faz o seu planejamento estratégico de filantropia, acho que todo mundo pode fazer isso e escolhe as causas com as quais você vai atuar. Você não precisa ter um foco em uma única causa, porque todas as causas, se elas existem, é porque elas são importantes. E faça aí a sua determinação do quanto você quer apoiar cada causa, porque todas as causas são necessárias. Se elas existem, é porque elas são necessárias. E a gente, logo que a gente chegou no Brasil, a gente estourou, todo mundo queria participar da Make a Wish, mas eu acho que a pandemia, ela escancarou as diferenças que a gente tem aqui no país e o nosso trabalho ficou muito mais difícil. E esse foi um dos piores anos que a gente teve enquanto organização, porque a gente reestruturou a organização, a gente teve, a gente chegou a poucas crianças, muito menos crianças do que a gente gostaria de ter chegado esse ano. Foi um ano financeiramente muito desafiador. Isso é importante de ser dito um pouco, Teca, porque a gente às vezes tem essa pressão um pouco, você que é da publicidade, você sabe disso, pelos números, e assim, às vezes a gente maqueia uma situação que não é realidade. As pessoas, o poder financeiro do brasileiro caiu, a gente está com mais pessoas passando fome, passando necessidades, então uma das coisas que deve ser cortada quase que imediatamente é as próprias ajudas filantrópicas. Deve ter sido, por isso que eu até te perguntei sobre como é que funciona um pouco da ação junto com o mercado internacional, porque acho que deve ter sido um ano de vocês também pedirem ajuda para manter as operações. Muito, muito, muito. O período de pandemia, a Internacional foi muito consciente da situação, principalmente das organizações que estavam nos países mais fragilizados por conta da pandemia. Então, eles desenvolveram um fundo de auxílio, e eles ajudaram as organizações a se manter no período de pandemia. Ajudaram, assim, com doações pontuais, não são doações muito expressivas, mas quando a gente fala num país como o Brasil em que um dólar vale, em plena pandemia, 5,50, a gente chegou a 6 reais, se não me engano, vinha para a gente com essa conversão. Está nesse momento a 5,4, continua sendo um bom negócio a 6 mil dólares. Acho que estava a 5,46 uma hora que eu olhei. Mas, enfim, para a gente era ótimo receber, porque a gente fala então eu estou precisando de 10 mil dólares. Pô, 10 mil dólares para a gente chegar aqui quase vezes 6, entendeu? Ótimo. Então, assim, nesse período de pandemia teve esse apoio, mas esse apoio ele foi encerrado ele foi encerrado em dezembro a última vez que eles fizeram qualquer distribuição foi em março, março agora de 2021, falaram, bom, agora estamos observando a retomada, queremos receber os planejamentos estratégicos para ver como é que vocês estão querendo se sustentar. E a gente submeteu o nosso planejamento estratégico para eles, foi, graças a Deus, avaliado, aprovado, e agora de 2023 a gente vai correr atrás para fazer tudo aquilo que a gente falou que a gente quer fazer. E aí passa por um, por todo um processo de que a gente ainda está fazendo uma reestruturação, a gente tem um grupo de voluntários que na pandemia a gente tinha mais de, antes da pandemia a gente tinha mais de 300 voluntários e a gente teve uma redução absurda, né? Chegamos a 140 voluntários, a gente fez ano passado dois treinamentos de voluntários, então, assim, a gente agora está se reestruturando, está retomando, mas a ideia é que esse ano se ouça falar muito de Make-A-Wish aqui no Brasil e que a gente ajude também a fomentar a história da cultura de doação, porque cultura de doação é uma coisa que a gente precisa aprender a falar sobre, né? Então, doei, convide os amigos a doar, é importante falar sobre isso, fazer o bem sem olhar quem, então, é bem por aí, a gente tem que fazer o bem, porque o país está precisando. Falando um beabá aqui, coloquei na tela, aliás, o JJ falou muito lindo o seu trabalho, obrigado por existir, e ele fez um outro comentário aqui, eu sei que ajudar o próximo é teoricamente contestável, mas estamos na terra da terra plana, imaginei que talvez você estivesse debarado com tal absurdo, fico feliz em saber que não. E aí, uma pergunta mais básica, Teca, como é que a pessoa pode começar a ajudar o Make-A-Wish, faz uma doação no site oficial, como é que as crianças que têm os seus sonhos, e ela, essa daqui, o Eitan de seis anos, que tem câncer, que iria voar de helicóptero, como é que as histórias, elas podem ser encaminhadas para vocês, para mais pessoas poderem acompanhar? A gente tem, tudo acontece pelo nosso site, então, no nosso site, as crianças, as famílias, elas podem acessar o site e fazer a inscrição do sonho da criança, para isso, a gente pede algumas documentações, o laudo médico da criança, algumas informações dos responsáveis da criança, então, eles podem fazer a inscrição dos sonhos pelo portal, pelo site, mas também existem as crianças que ainda não sabem qual é o sonho, e a gente ajuda elas a descobrir, então, elas podem também se inscrever, e aí, a gente entra em contato para fazer essa descoberta do sonho, e para ajudar a Make-A-Wish também, ali no nosso site, tem, a gente vai fazer aí, agora, uma renovação, vai passar por todo um processo aí de troca de ferramenta de doação por uma ferramenta mais bacana, mais intuitiva, mas também toda doação pode ser feita pelo nosso site, também dá para ser feito via Pix, enfim, a gente, a gente fala que ajudar é a coisa mais fácil que tem, basta querer. O sonho da criança, ela pode ser cadastrada aqui, né, cadastre um sonho, aí tem o conhecimento da criança, captação de recursos, com os voluntários também, né? Isso, os nossos voluntários, além de ajudar a gente, né, em toda, em toda a jornada do sonho da criança, que a gente fala, né, o que é o sonho da criança? O sonho da criança, ele não é um presente, ele é uma experiência cuidadosamente planejada para essa criança, então a gente chama o sonho da criança de a jornada do sonho da criança, então ela tem algumas etapas pelas quais a criança passa, né, então, desde a inscrição do sonho, aí em seguida, a gente tem, né, a confirmação desse sonho, o sonho conhecendo a criança, no qual a gente vai entender a história dessa criança e o porquê, a motivação do sonho, com essas informações, a gente tem toda a parte de planejamento do sonho, do planejamento, a gente tem também o orçamento, então a gente vai entender o quanto que esse sonho, ele precisa de recursos para que ele possa ser realizado, e aí a gente parte para o trabalho de captação de recursos, então a gente corre atrás dos recursos para realizar o sonho, e a gente fala que recurso não necessariamente é financeiro, a gente tem a possibilidade de doação de produtos, aí os produtos por diretriz da Internacional, eles têm que ser produtos novos com nota fiscal para o sonho da criança, porque se acontece alguma coisa, essa criança precisa ter a possibilidade de poder reclamar o produto, trocar o produto, aí durante todo esse período que a gente está fazendo a captação de recursos, a gente mantém o contato com a criança para manter a chama acesa, faz atividades, faz visitas para essa criança, faz ligações quando a gente está à distância, porque a gente realiza sonhos no Brasil todo, não só em São Paulo, então é no Brasil todo, então imagina, e a gente tem voluntários concentrados majoritariamente aqui no estado de São Paulo, mas a gente também tem voluntários no Rio, voluntários na Bahia, no Distrito Federal, voluntários no Ceará, e na região sul também, mas são menos, mas a gente realiza sonhos de crianças no Brasil inteiro, e aí, finalmente, quando a gente consegue ter o recurso e a gente tem a aprovação do médico da criança, a gente faz o agendamento da data do sonho, e a gente realiza o sonho, e pós sonho, a gente faz a mensuração do impacto desse sonho na vida dessa criança, então assim, é uma experiência realmente maravilhosa, super completa, para a família da criança, para a criança, para os voluntários, para os parceiros, então a gente tem tido aí muita oportunidade de conhecer gente que quer se envolver e conhecer famílias com histórias que a gente não pode nem acreditar, são histórias realmente inspiradoras, que fazem a gente pensar de que nossa, a vida é muito mais, então eu convido todos vocês a conhecerem um pouquinho mais a se envolver com o projeto, porque é maravilhoso, a gente agora em fevereiro vai abrir outro programa de voluntariado, então de recrutamento e seleção de voluntários, então pode ser uma oportunidade também. Uma pergunta aqui, do JJ, depois uma minha, só os responsáveis legais da criança podem fazer a inscrição, você falou também dos médicos, como é que é isso? Não, não, a gente, não são só os responsáveis legais, precisa ter a autorização do responsável legal para que essa inscrição seja feita, tá? Entendi. Mas pode o médico da criança, pode a enfermeira da criança, a gente tem vários casos de crianças que vão na brinquedoteca, né, do hospital, onde elas estão em tratamento e pedem ajuda para fazer a inscrição, né, os pais pedem ajuda, tem tio, tia, irmão, a gente já recebeu todos os tipos de inscrição que vocês podem imaginar, mas a gente precisa que essa inscrição, ela tem autorização dos responsáveis legais da criança sim, né, porque a gente não pode chegar lá, vem aqui realizar, vou realizar o sonho da criança, porque a gente precisa obter informações dessa criança, então, apenas os responsáveis legais dessa criança autorizam a passagem dessa informação, né. Uma pergunta minha aqui, eu vou colocar na tela, tem os patrocínios, as marcas que apoiam a Make-A-Wish, e aí eu vi aqui, eu trabalhei na editora Mal, uma curiosidade, é super bacana o trabalho deles também, maravilhoso. O que que Playstation e Disney fizeram com vocês, se você consegue lembrar as ações? O que que Playstation fizeram, não, Playstation já doou pra gente aí na nossa história centenas de aparelhos pras crianças jogarem, de videogame. Playstation 5? A gente ainda não recebeu o 5, tamo de olho, tamo de olho, É isso aí. Pensada também que é ambiciosa, mas eles doaram aparelho e jogos, né. Mas eles são maravilhosos, eles doam, eles são maravilhosos com a gente, eles são parceiros há anos, são incríveis. A Disney, eles doam pra gente recurso, por quê? Porque a gente, desde, um pouquinho antes da pandemia, desde 2000, desde 2019, é, 2018, foi o último sonho de viagem internacional que a gente fez. Porque a gente começou a ter muito problema burocrático pra conseguir enviar as famílias pra fora. É tirar visto, é toda a questão logística, né, pra essas famílias. Então, a gente deu um tempo na realização dos sonhos de viagens internacionais, e aí, nessa época, a gente conseguia enviar as crianças pra Disney, e é mágico. Mas a gente tá com planos aí pra, em 2024, mais tardar, 2025, conseguir retomar esses sonhos de viagens internacionais também. Mas a Disney é uma grande apoiadora via Make-A-Wish internacional. Então, eles doam pra gente um recurso pra realização de sonhos das crianças, e aí tem uma questão de que muitas vezes a gente tem sonhos de quarto decorado, e é quarto no tema das princesas. Então, a gente entra em contato com eles, eles conseguem comprar tudo licenciado, ou conseguem a doação de produtos licenciados pra colocar nos quartos. Então, assim, a Disney é uma maravilhosa parceira, uma parceria que vem da Make-A-Wish América desde a fundação, né? Então, é um incrível parceiro. Outra curiosidade que a gente tá chegando aqui perto do final, o JJ perguntou como a John Deere participou, que é uma empresa de macinária. Ah, a John Deere fez um programa de voluntariado corporativo com a gente, foi um trabalho super legal. A gente tem os programas corporativos são programas muito bem estruturados, aliás, programas corporativos e programas escolares. A gente leva a experiência do voluntariado também pras escolas, onde as crianças podem planejar e realizar o sonho de uma criança. E no voluntariado corporativo a gente também faz a mesma coisa, então a gente treina os colaboradores da empresa pra que eles possam realizar o sonho de uma criança, então é um programa estruturado que tem um aporte por parte da empresa pra poder participar e realizar o sonho e de quebra ainda treina as habilidades não convencionais, treina as habilidades cognitivas e emocionais dos colaboradores e é uma experiência maravilhosa, é incrível. Então a John Deere já trabalhou com a gente nisso, John, Soimbracon, a gente aqui tem todos os nossos principais doadores, então Bank of America também foi programa corporativo, KPMG é auditoria que faz pra gente há três anos, a Vivara fez produto junto com a gente, então as pulseiras da Make-A-Wish que eles vendiam e revertiam o recurso pra gente, a Editora Amol fez pra gente os livrinhos Palavras Preciosas que reverteu pra gente um recurso maravilhoso também pra realização de sonhos, Latam Airlines doa passagem pros nossos sonhos de viagem ou pras crianças que precisam vir pra realizar seus sonhos, Outback vai ter agora dia 26 de abril Blooming Day que é o dia em que a venda de cebolas de Blooming Onions Outback é 100% a receita revertida pra Make-A-Wish então anotem nas agendas gente, são parceiros maravilhosos a gente teve muita sorte nesse caminho aí porque a gente pôde contar com parcerias muito incríveis muito bom Teca, adorei o papo teve alguma coisa que eu não perguntei que você queria acrescentar? ah, não sei não sei ó, convite né porque agora em abril a gente vai ter de novo Spring for the Wishes então assim contar com a comunidade gamer aí pra colocar a Make-A-Wish no radar importantíssimo obrigado ao JJ ao Cal Tóquio que acompanhou aqui a live a doutora Erika Caramelo também que assistiu aqui com a gente ela que é empresária lá da Dixiel Game o pessoal da comunidade indie muito obrigado a todo mundo que nos acompanhou Teca, muito obrigado eu que agradeço bom trabalho obrigado pela disponibilidade pra conversar a gente no dia 3 de janeiro que é uma puxata todo mundo de folga e a gente tá aqui trabalhando obrigado Teca um beijo fazendo o que a gente ama é isso aí é importantíssimo pra todos nós obrigado pela sua pela sua boa vontade e vamos seguindo aqui com a live obrigado Teca até mais obrigada tchau 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 a participação da Teca Bermadini lá da Make-A-Wish Brasil gente muito obrigado a todo mundo que participou hoje não vai ter notícia gente que a gente tá fazendo essas lives de começo de ano mas eu quero agradecer a presença de todos vocês aqui e vou lá descansar um pouco foi quase 50 minutos hoje a live vai ser um pouquinho mais curta mas a gente vai fazendo aqui todo o nosso trabalho vida longa e próspera gente boa noite pra todo mundo boa janta pra quem não jantou gente até mais tchau tchau